Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? É aqui a Lavínia e agora eu vou falar um pouco com vocês a respeito de alguns músculos do pé. E eu vou apresentar para vocês tanto a localização quanto a função desses músculos, tá? E vocês vão ver, gente, que é muito fácil a gente compreender a função que esses músculos exercem, uma vez que o próprio nome deles já diz para a gente a ação que é exercida por eles, certo? E eu vou conversar com vocês, gente, sobre os músculos do pé que são enervados pelo nervo fibular profundo, que é uma das divisões do nervo fibular comum, que o Vitor mostrou para vocês lá no começo da monitoria. E vou falar também sobre os músculos que são enervados pelo nervo plantar medial, que é um dos ramos do nervo tibial. Lembrando que o nervo tibial, ele dá origem ao nervo plantar medial e ao nervo plantar lateral. Eu vou falar com vocês sobre aqueles músculos enervados pelo nervo plantar medial, certo? Bom, e primeiramente eu vou falar com vocês sobre os músculos que são enervados pelo nervo fibular profundo, que são os dois músculos presentes no dorso do nosso pé e que são o músculo extensor curto dos dedos e o músculo extensor curto do hálux. Esses músculos, gente, eles participam da extensão dos dedos do pé. Como o próprio nome deles diz, né, eles são músculos extensores. Então, eles participam da extensão, da dorsiflexão dos dedos do pé. E além disso, né, esses músculos são chamados de curtos porque eles são músculos de menor comprimento, por terem tanto a sua origem quanto a sua inserção no próprio pé e por isso considerados curtos. O William, inclusive, ele apresentou pra vocês os músculos extensores longos, que são músculos maiores e que têm origem em estruturas fora do pé, né, e que por serem músculos de maior comprimento, são considerados longos, certo? Eu vou falar com vocês dos extensores curtos. Bom, então agora a gente vai ver algumas particularidades desses músculos. O primeiro músculo que a gente vai falar é o músculo extensor curto dos dedos. Esse músculo, gente, ele tem origem no calcâneo, tá? E ele se insere nos tendões do músculo extensor longo dos dedos, do segundo ao quarto dedo. Então, lá nos tendões do músculo extensor longo, que vão pro segundo, pro terceiro e pro quarto dedo, a gente vai ter a inserção do músculo extensor curto, certo? Como a gente viu, esse músculo extensor curto é enervado pelo nervo fibular profundo, e ele tem como função, gente, auxiliar o músculo extensor longo dos dedos, que é aquele músculo lá do compartimento anterior da perna, ou seja, aquele músculo mais longo, né? Ele ajuda o músculo extensor longo a estender o segundo, o terceiro e o quarto dedo do pé, certo? E a gente colocou esse gif mostrando pra vocês a ação do extensor curto dos dedos. Quando ele se contrai, né, ele traciona os tendões do extensor longo e auxilia nesse movimento de dorsiflexão dos dedos, certo? Pode passar, por favor. Outro músculo, gente, que é enervado pelo nervo fibular profundo é o músculo extensor curto do hálux, tá? Esse músculo, ele também tem origem no calcâneo, assim como o músculo extensor curto dos dedos, e ele se insere, gente, na falange proximal do hálux, na base da falange proximal, certo? E quando ele é acionado, quando ele se contrai, ele auxilia o músculo extensor longo do hálux, que é aquele músculo da perna, a estender o hálux, a promover a sua dorsiflexão, certo? Então, essa é a função do extensor curto do hálux. Bom, então a gente viu agora os músculos que são enervados pelo nervo fibular profundo, certo? Agora, a partir daqui, pessoal, a gente vai ver quatro músculos que são enervados pelo nervo plantar medial, certo? Que, como eu disse, também é aquele nervo que se origina do nervo tibial. Pode passar, por favor, William? Pode passar, por favor. Ah, não, tá certo, desculpa. Bom, gente, então, a gente vai ver esses quatro músculos enervados pelo nervo plantar medial, e esse nervo, gente, ele percorre o compartimento muscular medial do pé, enervando a musculatura dessa região, tá? E o primeiro músculo que a gente vai falar, que é enervado pelo nervo plantar medial, é o músculo abdutor do hálux. Esse músculo, gente, ele se origina lá no calcânio, numa parte do calcânio, chamada de tuberosidade do calcânio, e ele se insere na face medial da falange proximal do hálux. Então, lá na falange proximal, na face medial, a gente vai ter inserção do músculo abdutor do hálux. Como eu disse, né, ele é enervado pelo nervo plantar medial, e quando esse músculo se contrai, ele vai promover um movimento de abdução do hálux. Então, vamos só entender, gente, o que são esses movimentos de abdução e de adução no pé. Quando eu falo de um movimento de abdução dos dedos do pé, gente, eu tô usando como referência pra falar em abdução ou adução, não é a linha mediana do nosso corpo, tá? Eu vou estar utilizando como referência uma linha mediana que passa pelo segundo dedo do pé, uma linha imaginária que passa ali pelo segundo dedo. Então, se os demais dedos se aproximam dessa linha, eu tô falando em adução. E se eles se afastam, eu tô falando em abdução, certo? Então, a função do músculo abdutor do hálux, quando ele é acionado, quando ele se contrai, é de abduzir o hálux. Então, ele afasta o hálux do segundo dedo, promovendo esse movimento de abdução que a gente pode observar no guia, certo? Pode passar, por favor. Bom, outro músculo enervado pelo nervo plantar medial, gente, é o músculo flexor curto dos dedos. Esse músculo, ele é um músculo um pouco mais superficial, tá? Ele se situa logo abaixo da poneurose plantar, que é uma membrana conjuntiva bastante resistente que reveste a planta do nosso pé. E ele é nomeado como curto, gente, por aquele mesmo motivo que eu falei pra vocês, que os extensores, né, são nomeados como curtos. Porque esse músculo flexor curto dos dedos, ele tem tanta sua origem quanto a sua inserção no próprio pé. Diferente do músculo flexor longo dos dedos que o Patrella falou pra vocês, né, que tem origem lá na tíbia, então é um músculo na perna. Então, o músculo flexor curto, ele tem origem e inserção no próprio pé, certo? Ele também se origina na tuberosidade do calcânio, assim como o flexor, assim como o abdutor do hálux, perdão. E ele se insere, gente, nas falanges médias dos quatro dedos laterais, tanto na face medial quanto na face lateral dessas falanges médias. E quando ele se contrai, esse flexor curto dos dedos, ele contribui pro movimento de flexão dos quatro dedos laterais. Então, ele traciona pra baixo, né, as falanges médias dos quatro dedos laterais, contribuindo pra esse movimento de flexão, certo? Pode passar, por favor. Bom, outro músculo inervado pelo nervo plantar medial é o músculo flexor curto do hálux. Esse músculo, gente, ele também é um músculo plantar, tá? E ele tem origem na face plantar de dois ossos do tarso, que são o osso cuneiforme lateral e o osso cuboide. Então, lá na face plantar desses dois ossos do tarso, a gente tem a origem do músculo flexor curto do hálux. E ele se insere, gente, lá na falange proximal do hálux, na base da falange proximal do hálux, certo? E quando ele se contrai, né, ele gera um movimento de flexão do hálux. Ele traciona, né, ele puxa pra baixo a falange proximal do hálux, contribuindo pra esse movimento de flexão, que a gente também pode observar no GIF, certo? Pode passar, por favor. Bom, e por fim, o último músculo que é inervado pelo nervo plantar medial, né, que faltou a gente falar, é o primeiro músculo lumbrical. Assim como na mão, gente, no pé, nós também temos músculos lumbricais, que são músculos um pouco menos superficiais, tá? E que estão acoplados aos tendões do músculo flexor longo dos dedos, que é aquele músculo lá do compartimento posterior da perna, né, que tem origem na tíbia, certo? Então, lá dos tendões do músculo flexor longo dos dedos, a gente vai ter os músculos lumbricais. Nós temos quatro músculos lumbricais no pé. E desses quatro, somente o primeiro, que é o primeiro músculo lumbrical, né, que é o mais, o músculo lumbrical mais medial que nós temos, é que é inervado pelo nervo plantar medial. Os outros três lumbricais são inervados pelo nervo plantar lateral, que é o outro ramo do nervo tibial, né, que vai pro pé, e que depois o Matheus vai falar com vocês, certo? E esse primeiro músculo lumbrical, gente, ele tem origem, né, no tendão mais medial do músculo flexor longo dos dedos, e ele se insere na falange proximal do segundo dedo, tá? Na face medial da falange proximal do segundo dedo. E quando ele se contrai, ele promove uma flexão da articulação que a gente tem entre o segundo metatarso e a falange proximal do segundo dedo, né, e quando ele se contrai, ele puxa essa falange proximal pra baixo, e por consequência, a gente tem uma extensão das falanges média distal. Infelizmente, eu não encontrei GIF mostrando a ação dos lumbricais, tá? Mas basicamente, o que os lumbricais fazem é flexionar a articulação metatarso-falandiana dos dedos, né, e por consequência, a gente tem uma extensão das falanges médias e distal, certo? Bom, então aqui eu finalizo a minha parte, que era de falar com vocês sobre os músculos do pé que eram enervados pelo nervo fibular profundo e pelo nervo plantar medial, né, e o Matheus vai falar com vocês sobre os músculos enervados pelo nervo plantar lateral, tá? Obrigada, viu, gente? E qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Obrigada. Obrigada.